Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Você sabia que as suas chaves de casa tem um poder oculto que você poderia usar para atrair dinheiro? Pois é, hoje eu te apresento um ritual mágico com seu chaveiro para desbloquear as portas da prosperidade em sua vida. Você deve tomar por hábito fazer o que eu vou explicar aqui, todos os dias, sempre que sair de casa. As chaves possuem um simbolismo que afeta o fluxo de energias. As chaves abrem e fecham as portas e quando você sai de casa, você pode usá-la como um amuleto de abertura de caminhos. Antes de eu falar do passo a passo, por favor, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Basicamente, você deve segurar as suas chaves com a mão direita, colocar a mão no coração e direcionar a mão esquerda para o alto e dizer, três vezes seguidas com muita fé. São Pedro, porteiro do reino dos céus, eu te consagro estas chaves, para que elas abram as portas da abundância em minha vida, por onde eu passar hoje. Estas mesmas chaves trancam do meu caminho toda a inveja e pobreza. Amém. Quando concluir, coloque as chaves no bolso ou na bolsa. Você não deve trocar as chaves de mão. Você vai perceber como oportunidades vão surgir em sua vida. Pessoas vão passar a te escolher e sugerir negócios. Você vai começar a achar dinheiro ou ganhar em sorteios. Faça este ritual todos os dias, sempre que sair de casa. E você vai destrancar todas as portas que antes estavam bloqueadas em sua realidade. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida.